Hora de falar sobre o Juventude cobrando o Palmeiras, formação exclusiva. Só pra lembrar que nos últimos dias houve muita polêmica quando o Palmeiras decidiu tirar do Corinthians o menino Lucas Flora. Só 10 anos de idade, um craque do futsal, vai receber 200 mil reais de luvas, ajuda de custo de 15 mil reais por mês e será novo reforço ao Viverde pra jogar no campo e no futsal. Pois bem, diante desse cenário, com uma repercussão muito grande da retirada de um atleta do Corinthians pra ir pro Palmeiras, recebi uma informação de que o Juventude, time da primeira divisão do futebol brasileiro, cobra o Palmeiras em relação à venda de um jogador chamado Cauã. O torcedor palmeirense que acompanhava a base certamente vai se lembrar dele. Meia que disputou a Copa São Paulo de Juniores nessa temporada. Pouco depois da competição ele foi negociado com o Shabab Awali, dos Emirados Árabes, por 2 milhões de dólares. O Palmeiras ficaria com 1 milhão e 400 mil e deveria destinar outros 600 mil dólares ao Juventude, até porque o Clube Gaúcho é dono de 30% dos direitos econômicos. Até hoje, nenhum real do pagamento, muito menos em dólar. O Palmeiras vem tentando, há meses, convencer o Juventude a aceitar uma redução nesse percentual. O Juventude assegura que tem papel timbrado assinado pelo Palmeiras, conferindo, confirmando os 30%. Mas a ideia do Palmeiras era pagar primeiro 10%, depois subiu pra 15%, com desconto das comissões e dos impostos, enfim. Não houve acordo entre as partes. O Juventude vai aguardar mais uns dias e se não houver nenhum avanço, vai precisar procurar a Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Só chama atenção o fato de o Palmeiras, que acaba de faturar um caminhão de dinheiro, serão mais ou menos 884 milhões de reais movimentados com as vendas do Hendrick, do Estevam e do Luiz Guilherme pra três times do exterior, que o Palmeiras esteja regulando 600 mil dólares de uma operação com o Juventude, que foi seu parceiro, cedendo o atleta. O Caol foi revelado no Juventude e se mudou pro Palmeiras com 13 anos de idade. Só pra completar outra informação importante envolvendo o Verdão, o Toluca do México está tentando dar um chapéu no América do México pela contratação do Luan. Palmeiras já havia dito que só o venderia se houvesse pagamento da multa recesória. O América sinalizou com o pagamento da multa, o Toluca também sinalizou com o pagamento e ofereceu mais dinheiro ao Luan. Sexta-feira deve ser importante pra gente saber como é que essa história termina.